Começamos a pesar aqui a mala, pode levar 23 kg Olha quanto que o pai conseguiu pôr, vai, mexe Nessa árvore de ouro aqui, se aquelas correntinhas tá caro, imagina essa árvore aqui Aí os carros do Japão, já muda já, mas nenhum drifiteiro quis vir hoje aqui no aeroporto Mas estou em solo de Nihon Salve, salve, abençoados, beleza que vocês, espero que sim Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e meus parceiros da onde eu tô Começando mais um vídeo noturno e mais um dia abençoado Graças a Deus e a galera que tem acompanhado os vídeos anteriores aí Férias no Brasil, ó, tá minha mãezinha aqui, ó Um dia não muito feliz, rocaçurinha da minha mãe aí, ó A gente tá preparado já pra ir pro aeroporto Tô voltando pro Japão aí Logo mais nesse vídeo ainda a gente vai chegar lá no Japão Vamos ver como que tá os carros lá, né Eu sei que a galera aí gosta de ver carro, né Tô com saudade dos carros, mas, meu Falar pra vocês, tá com a família muito melhor Né, mãe? Mãezinha tá aqui, ó E se Deus quiser aí, Deus vai preparar aí mais vezes pra eu estar vindo visitar minha mãe, meus amigos aí Já pedi perdão pra que eu não consegui ver, né Já mando um abraço pra todo mundo que eu vi, todo mundo que separou aí o momento pra mim E vamos que... Olha o Maninha O Maninha tá indo levar nós lá no aeroporto Aí galera já deixa um like aí E vamos que vamos Não vou gravar toda a viagem igual que eu gravei indo, né Pra não ficar muito cansativo Eu queria de qualquer jeito começar o vídeo aqui nesse lugar, aqui a sala Tive minha infância aqui A gente vai preparar aqui agora os carros aqui Meu irmão vai tirar o carro dele A gente vai com a da minha mãe E vocês vão acompanhando eu até lá no Japão, né Mas só uns pedacinhos aí De leve Não, meu irmão Sem perca de tempo, bora que bora Aí o carro já preparado, as malas tudo lá Deixa eu só memorizar aqui, ó Que Deus prepare aí mais uma vez Se eu voltar e já agradecer Tô andando com o boné que o Bruno me deu, velho Brigadão Mandar um salve pro Buggy O Buggy também me deu um boné, né Com esse do Bruno aqui Ó, a blusa do Rodolfo que me deu A calça Já agradeceu o Rodolfo E a camiseta, velho Camiseta, calma aí Camiseta do Palmeiras aí Galera que acompanha nos vídeos anteriores aí, viu Camiseta do Palmeiras Que o Carlos que me deu de presente Tô, satisfação, felizão Bora que bora Já chegamos no aeroporto Ó, paramos o carro ali E vamos ver se eles vão lembrar, hein, mano Um frio, ó Tô saindo daqui agora no inferno Chegar lá no verãozão, hein Gosteirinha pra não gastar aqui muita gasolina É de papéis Tô indo logo no chinelo, mano Ó o Saminha, ó o Saminha É TV da Capurrafinha, é É da Capurrafinha Nas últimas horas perto da minha mãe Minha mãe, depois que eu for embora Ela vai cantar Livre estou Livre estou Ai, vai ter outros problemas Será que não tá bem? Será que não tá aí com ele? É começamos a pesar aqui a mala Pode levar 23 quilos Olha quanto que o pai conseguiu pôr, vai Mexe, mano Já sei o resultado do teste aqui, ó Tamo liberada Só pesa essa aqui Essa aqui acho que vai dar Se bater as duas 23, hein E essa aqui cabia mais um tênis, hein, mano Já era uma já Esse aqui é o corredor da tristeza, hein, meu Quando a família vai ali Você já vai aqui, ó É um abraço Mas amo muito vocês Se cuidem, hein E ó, quando eu voltar Todo mundo bem Ora por mim Beijo, te amo Falou Falou Seis meizinhos Seis meizinhos Começa a obra Passou daqui É um abraço Nos parceiros Aí, aí, ó Partiu Que Deus abençoe Nossa ida Nossa viagem Nossa menina Minha mãe morrendo de sono É nóis Ah, agora tô chegando E pra variar O último, mano Mas deu tempo Bora, partiu Ufa 14 horinha Passou voando, hein Só que não Nossa, uma tá quadrada Olha a tamanho da turbina aí, ó No outro vídeo O Geiberson cortou Mandar um abraço pro Geiberson Um pouco comprido os vídeos aí, ó Mas é da hora, velho Aliás, não Depois Só que não é o que a gente vê Esse aqui é um pouco menorzinho Nossa, esse aqui, ó É 300 Esse aqui O outro era 200 Esse aqui aqui tá atrapado Bora Quatro horinha aqui em Dubai agora E depois partiu Já pensa Não era um porto top, velho Uns coqueiro monstro ali Não deu pra filmar, velho Mas já tem que virar aqui já Aqui já vai pro Japão A partir da mãe dele é aqui Na hora que você não sabe pra onde é Eu deixo olhar aqui, ó E a louça, cara, né, ó Vai tá ali, ó Pra mim, não sei Vamos ver se vai apagar Vamos parar o ferro Aí caímos aqui dentro, ó Levar logo um tang aqui, ó Já tá na mão do pai Já levar um tanginho Tem uns leitinho aqui também Qual que a diferença será Desse leitinho do vermelho Pro amarelo? Acho que é a mesma coisa, né? Essa árvore de ouro aqui Se aquelas correntinhas tá caro Imagina essa árvore aqui, hein? Eu fui pro Brasil Não comi McDonald's lá Que eu já como direto no Japão Mas hoje não vai ter jeito, mano Morrendo de fome, mano Olha que da hora, mano Aqui, ó Você não pede lá Pede aqui, ó Vai Vou querer qual? Vai ser um Big Mac mesmo, né? Pra não perder o costume Eu quero seta aqui, ó Com coca e as paradas tudo, né? Chegou do Japão mesmo E que top Eu escolho o seta É o pequeno, médio ou grande, né? Vou querer o grande Eu vou querer agora o quê? Coca Zero Dá pra customizar a coca Você coloca aqui, ó Você coloca o tanto de gelo, né? O lanche também Quem não gosta de piques, ó Vai Isso aqui é da hora, hein, mano? E o meu já chegou, já Olha o tamanho, hein O da Batotona Olha É maior que a do Japão, né? Manda um salve aí pro seu Hélio Que conhecia agora Veio do Brasil também, né? Passear Deixa eu mostrar uma nota pros caras aqui, ó Olha a nota de Dubai Como que é, ó Pra quem nunca viu, ó Aí, ó Emirates A hora Dólar todo mundo já conhece, né? É, vai achando aqui Aqui em Dubai Não tem carrão também Olha como é comprido Esse carro aqui, véi Ó, e esse aqui É barato também, Dubai E aí, tá mostrando aqui, ó Quanto que ele tem de potência, ó 367 HP Ó, mais forte que o Mighty One, mano Olha essas pulseiras aqui, mano Isso é louco pro celular Até estranho, vê essas coisas, cara Que da hora Você olha aqui, ó De repente Ah, o relógio com certeza Não deve ser de ouro, eu acho, né, mano? Aí agora tô numa vista boa aqui de cima, ó Parece até que vocês estão vendo aqui De um drone, ó Eita Ali embaixo, tipo, mercadinho, ó Três horas esperando aqui já, mano Já, já Nós embarca já, ó Tô aqui tudo esperando, ó Tem que ficar sentado aqui, ó Quando der 4 horas vai abrir E vamos entrar ali E bom, no corredor Tá pra me levantar Pra ir no banheiro aqui de boa Sempre gostei de pegar janela Mas como eu tô com as costas Meio ruim, ó Aí quando, tipo, ela tá ali, ó Se tiver uma pessoa aqui Atrapalha, tá ligado? Pra sair Dá uma levantadinha Primeira vez, ó Todas as vezes que eu andei de avião Foi na janela, mano Primeira vez que eu tô aqui Não vai dar pra gravar ali, né, mano? Então quem não assistiu O avião subindo e desce Quando eu vim pro Brasil Isso aqui vai passar rapidão, velho Da hora Nada, ó Todo mundo já entrou Já, mano E não é que o cara tava falando a verdade, ó Ninguém do meu lado, mano Então é só levantar aqui E vira uma cama, mano Meu Deus do céu, hein E nove horinha descansando A hora boa, a hora boa Uma meletezinha aqui Um pãozinho Umas frutas, né, mano? Dá uma água Por tanto que vem na água Dá uma água Um suquinho de laranja Só chegar, hein, mano Vai, eu cheguei, ó Já vi no meio aqui Não peguei janela Vai, foi demais, ó Pertinho aqui, ó Andou só um pouquinho Essa porta aqui é o banheiro já Calorzão Já tirei até a blusa já Só esperar a galera sair, ó Já fica todo mundo em fila aqui já Aí aqui, ó Aeroporto de Osaka No Japão, ó Chega, é obrigatório passar por aqui, ó Pra fazer todas as paradas do exame, ó Será que por isso que não tem muito vírus, ó? Só passa pra lá se você tiver tudo legal, ó Tive que fazer o teste antes de vir Tive que responder um questionário Aqui eles confirmam tudo, ó Tudo certo e resolvido Tem que preencher essas paradas Pra falar se você trouxe coisa de valor e tal Já falei que não Agora é só esperar a mala Deu ruim pegar o meu aqui com os doces Tudo doce, moça A dor de ver aqui O maldero deixa aqui embaixo, ó Meio de chegar aqui Já tá a patroa Dá um tchauzinho à Tami Duas horas? Ó, sogrão Sogrão na área Duas horas e meia me esperando? Pegaram, abriram tudo as malas Aí depois viram que não tinha nada Mandaram eu seguir em viagem Quatro horas me esperando, Tami? Duas e meia viajando e... Ah, verdade Eu moro aqui Mas estou em solo de Nihon Olha o hotel aí, ó Hotel de cachorra Aí os carros do Japão Já muda, já Mas nenhum drifteiro quis vir hoje Aqui no aeroporto Tem uma rodinha ali, ó Rodinha vermelha Cadê o calhambé? E a gatinha estava com saudade de mim Tadinha Próxima vez eu vou levar ela, né? Você sentiu a minha falta? Só um pouquinho Aí, ó Primeira compra que a gente vai fazer É com o Japão Um cafezinho, um monstro Acho melhor um monstro, né? Mais duas horas e meia Tem em casa Aí demorou, mas a chama A gente tinha errado Só o terminal, só, né? Foi no 1 e era no 2 A chama já biroca E logo um crawl aqui, ó Agora já está começando E tem uns 1J aqui, hein, mano? Guardar as malas e partiu Será que vai caber? Não Ah, como? Quem disse que não cabe aí, ó Vamos chegar Já descarreguei aqui as malas Olha os menininhos aqui, ó Que saudade do papai Agora também vai filmar eu ali O Scott Vamos ver se o Scott vai reconhecer eu, hein? Aí se ele não lembrar de mim Aí, ó Nem lembrou do papai, pai Bricote Você esqueceu do papai? É, ó Olha o filho da mamãe Só que nós temos vim Lita que saudade do papai Eu vou só ouvir pra galera Sobe, rapaziada Ele quer você também, aí, ó Nossa, ele está bem Agora ele lembrou Agora ele lembrou quem que eu sou, ó É É Não tem, não tem Tem que ir pra papai, ó É o Rafael, o Scott? É o Rafael? É o Rafael? É o Rafael? É o Rafael? Olha Olha Sobe Sobe Tchau Tchau, gente Outro dia já dormi, ó Vim aqui conferir como que ficou Os bebezinhos do papai Estão aqui, ó Esperando Agora volta tudo ao normal aí, né? Ó o amarelão Ó o amarelão Às vezes eu via ele ali pela câmera ali, ó Deixa eu arrumar aqui Mas tá top O Scott já tá aí de volta Aí já tá me reconhecendo Ele não tava reconhecendo eu Aí hoje veio o irmão da Tami O Henrique Tá o sogrão, né? A Vanessa Estão tudo aqui, ó O Carlão já já tá vindo aí também A gente vai lá na casinha Termina de organizar E vamos ver se a gente consegue Dar um rolezinho de 34, né? Ele famoso Seja bem-vindo no Japão E pensa num calor, ó Saí do Brasilzão Assim, no inverno Mas assim Tava até que fresco, né? Aqui, ó Não dá pra ficar aqui não, ó Calorzaço Tem que ficar lá dentro No ar-condicionado Mas felizão De volta em casa Olha aí onde que a gente chegou Aqui Cheguei Cabrinha Ó o Cunha aqui Já mandou salve Cunhado E aí, ó E o Carlão já tá estacionando A nave dele aí Salve, salve Você vai conseguir entrar de frente? Tem que ser de ré É? É Não, se você for de frente Você é um bichão mesmo, né? Vai, eu vou ficar gravando Você é louco, mano Ah, agora só é pra frente Só Deixa eu ver a barba Eita, a barbinha é na régua Tem que fazer assim Pra economizar gasolina Pra vocês estão empurrando, né? Com certeza vão perguntar no vídeo Aí, galera Começamos a tirar tudo aqui Agora que isso aqui Vai virar uma casa de verdade, hein? Olha o cabelo Aí é pra... Que isso? É, passagem secreta Uma passagem secreta, amor Aí, ó Três segundinhos Tiramos tudo, ó Já ficou da hora Só meter um paninho aqui Hum? Sofazinho, a TV Já pra onde que veio aqui as coisas Voltou pra onde tava, né, Carlão? Tava aqui, na verdade Você colocou lá Agora voltou O que mudou foi só lona, ó Carlão, deu aí, ó Dois anos pra me tirar De volta pra casa Já anoiteceu Já apoia correr E um monte de coisa pra fazer A hora passa voando Aí, já acabou um dia aí Vamos que vamos Hoje rendeu bastante Mais do que eu imaginava E conseguimos tirar as coisas Lá da sala, lá Carlão já vai mudar Essa semana Falta eu tirar mais algumas coisas Lá da pintura Levar pra aquela garajinha lá Que a gente gravou, né Quem não assistiu os vídeos anteriores A gente pegou uma garajinha Própria pra mexer em carro Então provavelmente A gente vai levar as coisas pra lá Pra ficar da hora Lá pro Carlão Um abraço aí Pra todo mundo do Brasil Nesse vídeo aqui Já, mano Meus amigos que eu vi Mandar um abraço Pros amigos que eu não consegui ver, né Queria ter visto todo mundo aí Mas era pouco tempo, tá ligado? Era muito pouco tempo Pra ver muitas pessoas Então a gente pode se der prioridade Pra ver minha mãe Sete anos sem ver ela Mano, porque foi da hora Foi da hora demais E que Deus preparei mais vezes Pra eu estar indo lá Visitar minha mãe Visitar os camarada É pouco mais tempo Vou conseguir ver todo mundo Os inscritos, né O vídeo indo daqui do Japão Lá pro Brasil Saiu hoje, né E hoje eu já tô aqui no Japão Eu tento ver os camarada Que entrou lá Falou, mano Queria te conhecer e tal, né Mas eu deixei pro vídeo sair Justamente no dia Que eu ia estar aqui de volta Porque eu sabia Que não ia dar tempo De ver todo mundo Pra não ter pessoas Que iam vir Ficar chateado Ou coisa parecida, né Aí eu já deixei Umas mensagens aí Explicando pra galera aí Que dessa vez foi pouco tempo Mas vamos ver se Deus prepara aí, né Uma próxima vez É pra eu ver todo mundo O Alexandre Não consegui ver o Alexandre Mandar um abraço pra ele aí As próximas vezes aí Com certeza vai dar pra nós Se trombar E anoteceu, galera Anoteceu Eu tô suando Mas vamos acabar por aqui Esse vídeo Que já ficou muito comprido Começamos ele lá no Brasil Mandando um beijo Pra minha mãe Minha mãe já falei com ela Já, mano Pensando numa velhinha Abençoada Preocupada E cuida de mim Como se eu fosse um bebezão, velho Não tem coisa melhor, né Mas é isso aí Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Você que não é inscrito Se inscreve Vem fazer parte Da nossa família Automic Japão E a gente se encontra No próximo vídeo Forte abraço Fiquem com Deus Farou! Tchau!